Senhores Deputados, cumprimento os subscritores da petição em discussão, petição que trata de uma matéria que foi o objetivo de um processo legislativo, entretanto já discutido e concluído na Assembleia da República, processo legislativo este que teve um conjunto alargado de audições de várias entidades e associações, em que o PCP deu o seu contributo de forma construtiva e séria, no sentido do reforço do bem-estar animal, sem imposições, assegurando a possibilidade de reconversão da arte circense para garantir a sua continuidade. E sobre o bem-estar animal, importa recordar que o PCP foi o primeiro partido a apresentar uma iniciativa sobre esta matéria, matéria que o PCP acompanha, afirmando sempre que não é com proibições, imediatismos e imposições que se atinge o objetivo. Na discussão e reflexão sobre animais utilizados na atividade circense, propusemos que fosse criado um programa nacional de entrega voluntária destes animais, propusemos que o Estado criasse uma linha de incentivos financeiros para a reconversão dos espetáculos circenses, incluindo a reconversão dos trabalhadores do circo, de forma a desenvolverem a sua atividade noutras artes circenses. Propusemos que o Estado criasse centros de acolhimento de animais, tendo em conta as características e necessidades de cada espécie. Propusemos o reforço de meios humanos para assegurar a fiscalização e o cumprimento da legislação referente ao bem-estar animal. Propusemos a criação de um Cadastro Nacional de Animais de Circo. Não sendo a nossa perspectiva relativamente a esta matéria, muitas destas propostas estão na base de soluções encontradas para diversas normas que hoje constam da lei. Não podemos esquecer que o circo é uma arte, uma arte que tem sido mantida por comunidades, por famílias ao longo dos anos que têm que ser respeitadas e que temos o dever de preservar. Continuaremos a intervir na defesa e proteção dos animais e no seu bem-estar, mas tendo sempre em consideração que este objetivo só é possível se estabelecermos uma relação harmoniosa entre os seres humanos e os animais. defendemos que o caminho para o circo sem animais não pode ser forçado, tem que ser feito de uma forma natural e gradual, com o maior respeito, quer pela atividade circense, quer pelo bem-estar animal. Diz-se.